olá pessoal simples aprendiz curioso de volta com vocês queria mostrar o meu trabalho aqui ó o meu trabalho meu é perfume de jasmin tenho o segundo trabalho amor de verão tem várias músicas bonitas esse é o meu cd que eu gravei já há muito tempo autoria própria minha todas as músicas são da minha própria autoria eu tenho também não vejo a hora que tem várias músicas também linda romântica esses cds são que eu vendo eu trabalho com eles vendendo também e tem essa aqui a musa preferida é muito bonita essas músicas vocês nunca ouviram esse cd então qualquer coisa se vocês quiserem ouvir depois é só pedir que eu coloco no rádio entendeu e mostro pra vocês o primeiro cd perfume de jasmin acho que vocês já passei tem muitas músicas bonitas vou passar um pedacinho de cada um fiquem sabendo que ainda tem um pedacinho de você no meu coração no meu coração fiquem sabendo que você quando o seu olhar brilhava mais que as estrelas no céu aí tem também nesse cd que eu fui no jasmin tem essa você é a água da fonte mais pura e mata a minha sede que me faz tão bem o seu jeito de mim olhar o seu lindo sorriso bate forte no meu coração o seu beijo é tão gostoso fortalece os desejos e bate forte no meu coração em nossos corações quando eu estou com você quando eu estou com você eu me esqueço de tudo você é quem me dá prazer 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 então perfume de jasmin aí tem a musa preferida é o outro cd você é a coisa mais linda que eu sempre sonhei pra mim a musa preferida a musa preferida a rosa que nasceu no meu jardim todo o amor que eu queria todo o amor que eu queria todo o amor que eu queria o amor que eu guardava eu te dei até esqueci a letra da minha própria letra mas são todas próprias autorias minhas registrada na biblioteca nacional do centro do Rio de Janeiro todas essas músicas são registradas tudo da minha própria autoria tem não vejo a hora que tem várias músicas bonitas tem até uma música que é idêntica ao KLB aquela música do KLB também tem várias e tem amor de verão tem amor de verão tem música romântica tem forró junto entendeu? tem pop então são 4 cd pessoal qualquer coisa se vocês quiserem ouvir esse cd aqui é só vocês me pedirem entendeu? porque tem meu nome aqui mas só que eu não gosto de dar o meu nome porque eu tenho outro canal então o meu nome é um simples aprendiz curioso se vocês quiserem me chamar por algum apelido vocês podem me chamar a colocar só que eu gosto eu não gosto de misturar as coisas o meu nome no meu canal um simples aprendiz curioso é um simples aprendiz curioso porque eu decidi fazer isso e vai ser sempre isso entendeu pessoal? mas todos esses cd aqui são esses aí que vocês estão vendo da minha própria autoria entendeu? e... peço que vocês curtem aí qualquer coisa deixe um comentário pede a música tem muitas músicas bonitas se vocês quiserem ouvir eu coloco no rádio porque... esses aqui não tem como dar direitos autorais pra ninguém porque é a minha própria autoria tá tudo registrado na Biblioteca Nacional no centro do Rio de Janeiro entendeu? todas essas letras são minhas da minha própria autoria música, letra não tem nada de ninguém eu toco música dos outros mas essas músicas são todas minhas da minha própria autoria tocou em algumas rádiozinhas comunitárias mas muito pouco eu também desanimei porque... aquele negócio o pessoal só dá... é música bonita mas o pessoal só dá valor música quando está no áudio mas... saiba que tem muitas músicas boas tem muitos cantores bons aí que precisa de ser reconhecido eu não quero dizer que sou um bom cantor mas graças a Deus muita gente já me elogiou nos meus shows ouvindo meus cd esse cd muitas pessoas admirou porque... poxa, você devia colocar um cd desse na rádio pra tocar mas como? uma burocracia que tem hoje em dia pra colocar um cd desse na rádio eu até corri deixei lá numa rádio nacional no centro do Rio de Janeiro pedi pra tocar mas aí o cara falou que eu tinha que ficar insistindo muito e eu não tenho muita paciência pra ficar insistindo aí eu deixei pra lá desanimei das minhas músicas e fiquei tocando música de outros cantores entendeu? mas eu tenho minhas próprias minha própria autoria são todas são mais de 50 músicas e eu tenho mais ou menos umas 100 músicas da minha autoria própria mesmo que vocês não conhecem talvez vocês conheçam umas 3 músicas só que eu coloquei aí mas tem muitas músicas minha então pessoal é isso aí que eu queria que vocês olhassem o meu trabalho aqui e desse um pouco de valor porque nas minhas andanças andando graças a Deus já teve muitas pessoas que me pediu autógrafo entendeu? gostou muito do meu CD comprou o CD comigo e olha que eu vendi esse CD hoje eu vendo a 10 reais mas eu cheguei a vender esse CD a 40 reais cada CD desse entendeu? mas infelizmente quando a pirataria entrou aí a gente tivemos que não tem não tem como hoje em dia todo mundo tem que cantar a música de todo mundo mesmo aliás muitos cantores já pegou minha música para gravar entendeu? e eu nunca liguei nem sequer nunca nem tocou na rádio não sei se ganhou ou se não ganhou pra mim não me interessa eu também canto música de outros cantores porque que eu vou ser egoísta agora tem gente que tem uma música lá e fala assim ah eu quero meu direito de autoragem também eu eu tenho música registrada na biblioteca nacional entendeu? eu tenho minha carteirinha da CICAM dos músicos as horas dos músicos também então é isso aí pessoal peço que vocês curtem aí deixe comentários de vocês qualquer coisa se vocês quiserem um CD desse custa apenas 10 reais entendeu? o frete é por conta de vocês se caso vocês quiserem entendeu? e é isso aí galera eu só peço que vocês deixem o like de vocês deixem alguma coisa ou dê um jóia qualquer coisa pra mim tá bom a ajuda de vocês é maravilhosa a ajuda é sempre bem vinda entendeu? às vezes eu tô colocando música aí vídeo no YouTube e as minhas músicas os vídeos estão muito pouco acessados o pessoal pede ah mas faz essa música aí eu faço o vídeo aí daqui a pouco eu coloco o outro aí o pessoal não dá uma mínima pra aquele vídeo já vai pra outro aí vai cento e pouco duzentos e pouco antes eu colocava um vídeo e o pessoal acessava bastante muita gente graças a Deus o pessoal tem me ajudado muito eu tenho que agradecer muito a Deus e vocês também mas o problema é que estão sei lá o pessoal não estão tendo mais aquela aquela vontade assim de ajudar porque a gente dá aula de violão é tão cansativa a gente faz se dedica mas eu faço isso com muito prazer só queria a retribuição de vocês não é comprando meu CD que vocês vão me ajudar vocês vão me ajudar é dando like na minha música acessando a minha música eu diria que nem se vocês mandar notificações pra mim só pelo fato de vocês chegar lá assistir o vídeo todo e aprender o violão aprender agora tem pessoas que vai lá e me agradece fala de Deus pra mim eu acho muito bom entendeu tem pessoas que mandam notificação pra mim para cima mesmo notificação bacana tem pessoas que só fala tamo junto tamo junto não tudo bem eu concordo também mas isso aí de tanto falar essas coisas aí aí o youtube vai entender mal vai achar que vai dar como spam entendeu então eu peço pra vocês que por mim eu não tenho nada não tenho nada contra isso vocês podem mandar notificação do jeito que vocês quiserem o importante é vocês mandar notificação para mim só que eu tô avisando pra vocês porque tem muitos que não sabem eu também não sabia disso eu tava olhando tem tantas coisas no youtube que eu não sei como é que funciona mas a gente tem que dar uma pesquisada pra ver como é que funciona que as vezes a gente coloca uma música que nem quando eu comecei eu acho que eu coloquei 3, 4 músicas porque eu não sabia a música e fui pegar a música do Amado Batista e peguei em cima da música então aquilo não é certo pegar música tem muitas músicas que vocês me impedem as vezes eu não posso mandar porque tem direitos autorais entendeu essas coisas assim então atrapalha pessoal as vezes a gente quer mandar mas a música é com direitos autorais é música que de outros cantores e aí complica então quando dá pra mandar eu mando quando não dá eu fiz até muita eu fiz até uma burrice de pegar e colocar o rádio pra tocar em 3 vídeos meu eu não podia ter feito isso eu já até pedi pra minha esposa apagar esses vídeos ela falou ah mas tem muito acesso falei não mas tem que apagar porque se o youtube não aceita aliás nem o youtube não aceita então não pode acontecer essas coisas eu não gosto de agir nada com uma fé gente olha o meu canal é uma coisa séria uma coisa sincera não gosto de tal eu canto música dos outros porque todo mundo canta então eu sou obrigado a cantar também porque o meu dever de ensinar vocês eu quero ensinar vocês tem muitas pessoas aí gratificantes que me gratifica com as palavras de conforto bacana eu acho legal mas tem umas pessoas que aprendeu a minha música e depois até falou assim olha eu vou sair do seu canal porque eu já estou de saco cheio de você reclamar eu não reclamei não pessoal eu apenas me desabafei agora quem quiser entender e vir para o outro lado que entenda eu não posso fazer nada só quero que vocês me compreendam eu agradeço muito pela ajuda de todos vocês são todo mundo bacana as pessoas legais sempre me ajudaram tem uns amigos aí antigos poxa que bacana pra caramba então me desculpe se eu falei alguma coisa demais se eu falei alguma coisa que vocês não compreenderam mas tudo que eu falei aqui não é por mal não é atingindo ninguém não é querendo rebaixar ninguém não é querendo falar mal tudo que eu falei aqui é uma coisa sobre meus cd e sobre o que eu faço para vocês eu quero passar e quero que vocês estejam sempre deixando joia entendeu ou então vem no vídeo se não quiser falar comigo vai lá ver o vídeo assiste uma vez assiste duas para poder vocês aprender porque se vocês não vocês não ouvirem tem muitas músicas que a pessoa pede ah eu quero essa música eu já mandei várias eu já mandei três ou duas vezes é só ir lá no no histórico lá e procurar que vocês vão achar mas eu tenho prazer de mandar de novo valeu pessoal então me desculpa aí galera não estou falando nada para atingir ninguém eu só estou apenas alertando algumas coisas assim que a gente às vezes não sabe nem eu nem vocês sabem e quero dizer para vocês que eu não sei mexer com computador eu já falei para vocês já várias vezes quem faz as coisas para mim são meus filhos às vezes minha mulher mas às vezes eles estão ocupados às vezes não querem fazer e às vezes a pessoa pede uma música assim eu estou com ela na cabeça assim poxa num momento poxa faz um vídeo aí para mim ah que não sei o que aí passa seria bom se eu mesmo fizesse o meu próprio vídeo porque eu chegava à noite entrava lá dentro do quarto em qualquer lugar aí eu ia lá fazer o meu vídeo mas eu não tenho paciência para mexer com isso eu não sei o meu celular é uma coisa simples eu só sei mexer no comando de voz assim eu não mexo com computador eu sou um cara sincero gente eu não gosto de ficar me exaltando sou um cara sincero só que eu sou um cara que eu toco a música e toco bem tocada e por eu ensinar bem explicado tem pessoas que não ensinam tão explicado eu ainda levo o nome de que não estou ensinando legal ah que você está sendo muito rápido você está sendo isso e aquilo poxa gente eu quero que vocês me compreendam eu mando um vídeo para vocês mando uma vez mando duas mando dez mando trinta que vocês pedir agora por favor não me fale que eu estou ensinando mal porque eu estou ensinando com maior dedicação minha esposa chega até a reclamar comigo poxa você você explica tão bem explicado que o pessoal te chama de bobo não todos né porque tem pessoas legais aí demais pessoas bacanas mas infelizmente tem algumas pessoas que leva para o lado errado quanto mais você dá mole as pessoas mais mole hoje em dia vocês sabem disso só que eu sou sempre uma pessoa bacana vou ser sempre essa pessoa nunca vou mudar um simples aprendiz curioso por isso que eu não boto outro nome é um simples aprendiz curioso me chama de um apelido qualquer entendeu José não sei o que é Tafarel Zé Ninguém o que vocês quiserem me chamar gente é aceito entendeu mas é um simples aprendiz curioso para vocês e eu acho que eu já falei demais quero pedir desculpa a todos vocês se eu falei alguma coisa demais e pessoal dá um valor lá nos vídeos quando eu estiver ensinando vocês espalha para as pessoas eu sei que vocês tem como espalhar porque quando eu quero espalhar uma coisa aqui eu mando espalhar espalha esse vídeo para fulano e tal dá uma força aí entendeu eu vou em outros canais eu nunca vou no meu canal vou em outros canais eu dou uma força para o pessoal e tudo entendeu então nós estamos aqui é um lavando a mão do outro entendeu pessoal a união faz a força a união faz a força com fé em Deus que Deus abençoe todos vocês vocês continuem sempre assistindo as aulas que vocês quando vocês quiserem sair para outro canal vocês podem sair aqueles que não tiver a fim de ficar mais fala olha um simples aprendiz curioso eu estou saindo fora eu estou indo para outra entendeu tudo bem gente vocês vocês têm vocês podem ficar onde vocês quiserem eu só quero um pouco de valor sei que tem pessoas bacanas que me dá valor muito obrigado fica com Deus tudo de bom dame são seoline tudo de bom entre